Acabei de ouvir com muita atenção o pronunciamento que fez desta tribuna a senadora Ana Mélia, mostrando as dificuldades que passam os prefeitos de todo o país. Trago o mesmo tema. Veio tratar do Estado de Rondônia, onde certamente a situação não é diferente. E, com certeza, também não é lá no Estado do Acre, de V. Exª, senador Adibu Diniz, não é lá no Estado do Paraná, do senador Alvo Dias. Qualquer cidade desse país, hoje, está passando muita dificuldade, está passando por problemas de toda ordem em face da diminuição de sua receita. E diminuição que não decorreu da falta de planejamento dos prefeitos. Decorreu em face de fatores externos, fatores que não têm nada a ver com a atuação do prefeito. No meu Estado, o Estado de Rondônia, que tem a honra de representar nesta Casa, em substituição temporária do senador Paul de Ralf de Matos, estamos com uma conta grande, provavelmente atinja R$ 150 milhões, o que vamos deixar de receber no ano de 2012. São recursos que não serão repassados pelo Fundo Estadual, pelo FPE, em face das isenções concedidas na linha branca de veículos de IPI, que faz parte da cesta do Fundo de Participação dos Estados. E hoje o Estado vai pagar caro esta dificuldade financeira, este decréscimo de sua receita, esta diminuição de receita decorrente das isenções ocorridas na linha de automóveis em todo o país. Também nos preocupa outro fato é que, com o funcionamento das usinas hidrelétricas, o que é bom para Rondônia, o que é bom para o país, também o Estado de Rondônia vai ter um decréscimo de sua receita de ICMS em torno de R$ 130 milhões, perfazendo um déficit de receita de R$ 280 milhões no ano de 2012. Eu sei, infelizmente, que muitos do Estado que só apoiam ao governo Confúcio Moura estão comemorando. Estão comemorando porque, para um grupo que faz parte da oposição do meu Estado, é o grupo que faz o coro do quanto pior, melhor. Mas eu não tenho dúvidas de que o governador Confúcio Moura, uma pessoa que tem demonstrado competência, tem demonstrado responsabilidade, tem demonstrado equilíbrio, tem demonstrado diálogo, certamente encontrará fórmulas de compensar, pelo menos em parte, este decréscimo de receita que o nosso Estado está sofrendo. Apesar dessas dificuldades, apesar destes problemas, eu quero ressaltar que o governo do Estado de Rondônia, o governo do PMDB, o governo do governador Confúcio Moura, tem feito um trabalho que tem merecido destaque. Quero ressaltar ressaltar alguns pontos no campo social, como é o caso da Bolsa Futuro, promovida pelo governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria Estadual de Assuntos Sociais, que tem à frente a secretária Cláudia Moura. Estabeleceu-se recentemente, criou-se recentemente, a chamada Bolsa Futuro, que é um complemento da Bolsa Família do governo federal. Temos hoje em Rondônia em torno de 17.700 famílias abaixo da linha de pobreza, e que essas pessoas passam enorme dificuldade. Então, o governo do Estado, através da Secretaria de Promoção Social, está complementando a Bolsa Família e está adicionando um valor que varia de R$ 30 a R$ 150 para complementar o Bolsa Família, que essas famílias que estão abaixo da linha de pobreza recebem. Em face dessa Bolsa Família, e do complemento da Bolsa Família, nós estamos percebendo que em torno de 80% dessas pessoas já estão dando uma pequena melhorada na sua situação financeira. De sorte que é um programa social muito importante e que o governador pretende, inclusive, melhorá-lo e aperfeiçoá-la para realmente erradicar parcela significativa da pobreza extrema do nosso Estado. Quero também dizer, Sr. Presidente, que o governo vem investindo em outras áreas, como é o caso da área de estradas. Hoje, o Estado de Rondônia tem uma malha viária de primeira qualidade. Eu posso assegurar que a malha viária de Rondônia é de primeira qualidade. As que não estão asfaltadas estão muito bem cascalhadas, ampliadas. Muitas delas já... Nós estamos transformando os bueiros, as pontes de madeiras, em pontes de concreto, algumas, e outras com bueiros que não são de madeira, mas são bueiros feitos dos tuboármicos, que são importantes para evitar o desmatamento. Nós temos hoje um número significativo de pontes de madeiras que foram substituídas por tubos e que, com isso, têm um prazo de durabilidade muito maior, oferecem mais segurança e não desmata, o que também é importante para o meio ambiente. Quero, portanto, registrar esse importante trabalho que vem desempenhado pelo Departamento Estadual de Estrada de Rodagem do Estado de Rondônia, que vem melhorando a qualidade significativa das estradas vicinais em todo o Estado. Além disso, também vem se fazendo a parte de asfalto, como é o caso de 80 quilômetros que liga o distrito de Talilândia ao município de Jaru, que está grande parte dessa obra já feita, já realizada, e, por certo, até o próximo ano também será concluída, o que significa uma obra muito importante para o município de Jaru, para o Estado de Rondônia. Temos outros investimentos importantes na área de segurança pública. Ouvi recentemente declaração do secretário de Segurança do Estado de Rondônia, o doutor Bessa, dando informações de que o índice de criminalidade também já diminuiu, o que significa uma ação do governo de forma eficiente no combate à criminalidade no Estado de Rondônia. Fui informado pelo secretário de Interior e Justiça que se está ampliando mais ainda as penitenciárias do Estado, criando mais vagas, como é o caso de Vilhena, que temos 268 vagas no presídio de Vilhena, um presídio moderno, um presídio que tem condições de garantir ao cidadão também as condições de segurança necessárias e garantir a dignidade humana, o que é fundamental, porque o preso não basta ser preso, tem que garantir a ele os mínimos de segurança, os mínimos de garantias também da qualidade do preso, dos presídios. E lá, em Vilhena, temos o presídio executado, um investimento em torno de 300 milhões de reais, é numa parceria feita pela vara das execuções criminais, pelo Conselho da Comunidade, pelo Governo do Estado, é o governo envolvendo-se com a comunidade, envolvendo-se em parcerias, trazendo as entidades a participarem do processo de desenvolvimento do Estado de Rondônia nesta área de segurança pública, nesta área que acabo de me referir. Quero também salientar que se está ampliando algumas vagas também em Porto Velho, em Guajaramirim, o que será feito ainda no começo deste ano à parte e no próximo ano será feito uma grande parte destas vagas de presídios. Mas eu quero ressaltar um ponto importante. Tenho ouvido críticas ao governo daqueles que querem fazer uma sistemática oposição e critico o governo dizendo que o governo aumentou a folha de pagamento. Eu acho engraçado uma crítica porque o governo está pagando melhor os servidores do Estado. Uma crítica porque o governo teve, passou de janeiro de 2011 para atual, para o mês próximo, nós tínhamos no começo de janeiro uma folha de 136 milhões de reais. E hoje temos uma folha de 192 milhões de reais, um acréscimo de 50 e poucos milhões de reais na folha de pagamento do Estado de Rondônia. E aí envia a crítica, como se o governo não pudesse, não devesse, não tivesse a obrigação de também melhorar a qualidade de vida dos seus servidores. E o governo tem feito, de forma sistemática, tem atendido, tem negociado, tem debatido com os grevistas do Estado, das áreas envolvidas, de maneira muito amadurecida, como é o caso da Secretaria de Educação. Os servidores da educação tiveram o seu plano de cargo de salário recentemente e que tiveram um reajuste de aproximadamente 33%. É o reajuste que vinha represado há anos e anos que os governos anteriores não abriu espaço nem para negociar, não abriu espaço para o debate, não abriu espaço para dar aos servidores oportunidade de discutir o seu direito, o direito de greve, o direito de reivindicar melhorias salariais. No governo Confúcio Moura isso não está ocorrendo. Tem aberto entendimento para o diálogo e tem em parceria, em debate com os professores, com os servidores tem encontrado a forma intermediária de atender as suas reivindicações. É claro que durante anos e anos de sufoco salarial não pode o governo Confúcio Moura do anoite para o dia repor todas essas perdas que tiveram durante esses anos. Mas pelo menos atualmente se está fazendo o possível para que a perda seja menos possível. Tem os agentes penitenciários, outra categoria de servidores do Estado de Rondônia muito importante para a nossa segurança pública. Os agentes penitenciários tiverem também um reajuste em torno de 94% do salário, o que representa sempre aumento de folha. Tivemos, na educação, como já falei, 33% e tivemos substanciais minorias salariais no Detran e no Idarom. Reivindicação antiga desses dois servidores, desses dois órgãos. estes dois órgãos e sobretudo o Idarom vinha já há muito tempo reivindicando, pedindo, lutando para obter melhor condição de salário. Mas infelizmente o governo, os governos anteriores sempre tratavam de forma arbitrária e alguns até retiravam direitos desses servidores e que tiveram que depois até recorrer à Justiça para ter de volta os direitos retirados pelo Poder Executivo. que agora critica, muitos destes criticam hoje o governo Confúcio Moura por dar essas concessões que são importantes para os servidores. Temos também na área de educação muitos investimentos feitos em reforma de escolas. Neste ano, o governo já gastou mais de 30 milhões de reais em reforma de escola e reformas feitas em parceria com as escolas. São as escolas que fazem as suas reformas. São os diretores de escola que fazem lá no município a reforma da escola. Nós não concordamos de concentrar essas escolas todas, essas reformas num único local. Cada município faz a reforma, faz mais barato porque pega o empresário da própria cidade, pega o empresário em condições de atender ali sem maiores despesas para a locomoção, sem maiores despesas para investimentos de locomoção de máquinas e é o empresário que está tendo a oportunidade de trabalhar. São empresários dos municípios que vêm, eles próprios, fazendo as reformas com licitação feita pelo diretor da escola. Esta é a descentralização exemplar que o governo Confúcio Moura vem fazendo no nosso estado, no estado de Rondônia. E já investiu nesta área mais de 30 milhões de reais. também, senhor presidente, queremos destacar ainda na parte de educação um ponto que considero muito importante, a democratização do ensino. Hoje, o diretor de escola no governo Confúcio Moura é eleito, não é mais nomeado politicamente. Quem elege o diretor de escola é a comunidade. São os pais, os alunos, os professores que escolhem o diretor da escola, demonstrando assim que o governo está totalmente aberto para uma parceria democrática com a comunidade. Dessa forma, queríamos aqui ressaltar que quando se fala tanto em pacto federativo, e eu fico pensando, mas como nós vivemos numa federação e de repente a decisão do governo central de conceder benefícios tributários a indústrias repercute lá na ponta no município, repercute lá na ponta no Estado e que pacto é esse que apenas uma pessoa decide e as consequências todos pagam, os prefeitos, os governadores, têm uma dilapidação enorme da sua receita patrimonial, da sua receita financeira, da sua receita tributária e não têm compensações. Então, eu creio que agora esse movimento que faz aí os prefeitos de todo o Brasil, vindo à Brasília, pedir compensações. E aqui eu falo também em nome dos prefeitos do meu Estado, do Estado de Rondônia, que não estão conseguindo fechar a conta, não estão conseguindo fechar a conta agora no final da sua gestão. Eu me referi há pouco ao prefeito Jean dos Santos, do município de Jaru, que está tentando fechar a conta agora no final do seu mandato e está tendo enorme dificuldade. Está paralisando obras, paralisando investimentos, está deixando de atender outros compromissos urgentes por conta da falta de recursos e do decréscimo de receita que teve em razão também das isenções tributárias. Por fim, a questão do ICMS do combustível diesel que era consumido no Estado de Rondônia pelas termoelétricas. Em face da não queima desse combustível, da não compra desse combustível para as hidrelétricas, nós vamos pagar agora, vamos ter um decréscimo de receita de mais de 130 milhões de reais que também deixa de entrar para os cofres do Estado. Mas o que é mais interessante é que enquanto o Estado pede esse volume enorme de recursos, mas fica com todas as consequências sociais das hidrelétricas, o Estado de São Paulo recebe todo o ICMS decorrente da energia elétrica gerada no Estado de Rondônia. Porque hoje a regra é de que o Estado consumidor é quem recebe os tributos relativos ao ICMS. E o Estado produtor, o Estado que gera energia, fica só com o desgarte, fica só com o problema social, fica só com as consequências negativas da usina. Por isso, eu queria também dizer que é importante que no Pacto Federativo se discutam todas essas questões. Nós não podemos pensar num regime federativo onde o poder central decide tudo e o poder estadual e municipal nada pode manifestar-se, a não ser sofrer as consequências lamentáveis da perda de receita que ocorre sempre e diretamente. Queria, Sr. Presidente, já no final, pedir a Vossa Excelência que eu queria ainda dizer que o governador Confúcio Mouros esteve aqui recentemente, há uns dois, três meses atrás, com o ministro da Integração Regional, ministro Fernando Bezerra, para tratar da questão do micro empresário do nosso Estado, do Estado de Rondônia. E eu, então, queria que Vossa Excelência me permitisse só ler rapidinho, que são poucas páginas. Gostaria de registrar brevemente uma importantíssima vitória conquistada com muito esforço por todos os empreendedores do Nordeste, particularmente os empreendedores do meu Estado de Rondônia. Já durava anos, Sr. Presidente, a luta do empresariado rondoniense pela regulamentação do artigo 5º da Lei 7.827 de 1989. Esse artigo, introduzido na lei há cerca de três anos, permitia a renegociação das dívidas dos empresários das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, contraídas perante os respectivos fundos constitucionais de financiamento de cada região. O FNO da região Norte, o FNE do Nordeste, o FNCO do Centro-Oeste. Apenas no Estado de Rondônia tínhamos cerca de nove mil empreendedores em situação de inadimplência, que dessa forma ficavam impossibilitados de sacar novos financiamentos, atrelados que estavam adeptos, que por uma série de motivos não tinham condições de renegociar. Tenho acompanhado de perto essa situação, senhor presidente, e venho dedicando por boa parte deste meu curto mandato a ajudar a essa classe produtora de Rondônia, essa classe que é nosso principal esteio econômico e social, fonte de empregos e renda para o nosso povo e de recursos financeiros para o poder público, na forma dos pesados impostos e taxas e outras contribuições tributárias pagas pelos empresários deste país. Nosso principal interlocutor ao longo de todo esse processo foi o senhor Leonardo Sobral, presidente do Sindicato do Micro e Pequeno Empresa de Rondônia, SINPE. Tive o prazer de recebê-lo em meu gabinete no fim de agosto, ocasião em que ele, um dos principais líderes do nosso empreendedorismo no Estado de Rondônia e figura incansável na defesa dos direitos da classe produtiva de Rondônia, pôde me colocar a par da situação dos nossos empreendedores. Uma oportunidade que fiz aqui um pronunciamento sobre o assunto. O governador Confúcio Moura, que constantemente manteve diálogo e negociações referentes às dívidas dos microempresários, conseguiu sensibilizar o Ministério da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, para a injustiça sofrida pelos empresários de Rondônia. De fato, senhor presidente, os empresários do Nordeste já contavam com duas resoluções da Sudene, uma de 2010 e outra de 2012, que regulamentavam as dívidas daquele grupo com o FNE. Os empresários do Norte, por sua vez, não tinham nada, não tinham nenhuma garantia, nenhuma possibilidade de negociação das dívidas contraídas perante o Banco da Amazônia e FNO. Mas isso mudou, senhoras e senhores senadores, com a visita do ministro Fernando Bezerra a Porto Velho em setembro, quando o ministro homologou as novas regras que agora passam a beneficiar também os empreendedores de Rondônia e dos demais estados da região norte. Cria-se assim, senhor presidente, uma série de possibilidades para os empreendedores do meu estado, renova-se a esperança desses profissionais que estão na base da nossa economia, empresas que estavam paralisadas, estagnadas e inertes, voltam a se mover, a crescer, a investir. Quero, portanto, agradecer ao ministro Fernando Bezerra a visita à nossa capital e, principalmente, o esforço empenhado nessa questão que é de maior importância para o desenvolvimento de Rondônia. Quero agradecer também todos aqueles que se empenharam nessa luta, especialmente o senhor Leonardo Sobral, cuja disposição incansável foi fundamental para essa vitória que, a partir de agora, se estende para todo o Estado. Agradeço também o governador Confúcio Moura que foi ao Ministério e, com o nosso pronunciamento, levou. O ministro demonstrou grande interesse de ler o discurso e disse que iria à Rondônia pessoalmente levar a posição do Ministério e a decisão. E, como uma semana depois, o ministro Fernando Bezerra foi a Porto Velho e concedeu a nós o que nós desejávamos que era o mesmo tratamento da região Nordeste. Agradeço a vossa senhora, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.